Em nome de toda a nossa nação pagodeia, esse homenagem aos nossos irmãos Pra cima, nitrocriceína do verão, explosão do verão, olha o fluxo E eu não sou de baixar a cabeça pra ninguém, não Eu não sou de baixar a cabeça pra ninguém, e eu não sou de baixar a cabeça pra ninguém De vietes, de vietes, de vietes, de vietes, de vietes Vai! Você liga parceiro que tá no show by tua placa, parceiro Você vinha, é bagaço, você vinha Você vinha, é bagaço, 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 bagaço Você vinha, é bagaço, você vinha Sai da frente, que lave a azul Eu não sou de baixar a cabeça pra ninguém Eu não sou de baixar a cabeça pra ninguém Se vi até, se vi até, se vi até, se vi até Se vi até, se vi até, se vi até, se vi até A chama que guerra, Brasil, rapaz Você virá fazendo o que não é o tomado, não é o que está sendo Você virá pra cima, não é o que está sendo Sai da frente que lá vem a usar Sai da frente que lá vem a serra Mi, turma que lá vem a sua Só shown Ative a cabeça pra ninguém Eu quero ver você me acompanhar Você vai fazer tudo que eu mandar te sair Eu quero ver você me acompanhar Você vai fazer tudo que eu mandar te sair Isso porque, essa negona Isso porque, a suinheira é da pronta, negão Isso porque, eu não como nada E tô com qualquer parada Agora bota a mão na frente da caixadinha Começa a dançar na paradinha Suica, pra cima, juica E pua, e pua Que essa, juica Na paradinha, tinha, 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 tinha Agora bota a mão na frente da caixadinha Na paradinha, tinha, 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 tinha A pro, a, 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 a Na paradinha, tinha, 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 tinha A paradinha, tinha, tinha Jumix Produções, três, dois, sete e o meu E o pagode é massa Ah, eu já não sei o que fazer Com o pé rapado, com o salário atrasado Ah, eu não tenho mais onde correr Já fui despejado, o banco levou meu carro Agora vou começar com ela Será que ela vai me querer? Agora eu vou saber a verdade Você é dinheiro, você é amor Vou comprar cidade Eu não tenho carro, não tenho tempo E se ficar comigo é porque gosta do meu Deixa comigo Vindo pra o outro Eu já não sei o que fazer Com o pé rapado, com o salário atrasado Ah, eu não tenho mais onde correr Já fui despejado, o banco levou meu carro Agora vou conversar com ela Será que ela vai me querer? Agora vou saber a verdade Se é dinheiro, você é amor Vou comprar cidade Eu não tenho tempo Eu não tenho tempo E se ficar É doré É doré Vai O meu O meu Chumix Produções Três, dois, sete, um Mil, é sete, um, viu? Mil, 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 mil Mil, mil, mil Lim, mil, mil mil Mil, mil, mil Mil, mil, mil O que é isso?